E aí, galera, tudo bem, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e nós vamos falar nesse momento a respeito de mediatriz. E o que é mediatriz? Eu queria que vocês pegassem o material de vocês, lápis, borracha, caneta, caderno, né? Para a gente começar a nossa aula. Então, vamos lá? Vamos saber o que é mediatriz? Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente vai aprender nessa aula? Eu falei para vocês bem no início da nossa chamada que nós vamos aprender o que é mediatriz. Mas o que é mediatriz, professor? Bem, a mediatriz nada mais é do que o lugar geométrico que vai ter a mesma distância para dois pontos. Então, todos os pontos que possuírem a mesma distância para dois outros pontos que nós teremos como referência, vai ser o que nós chamamos do lugar geométrico que nós iremos chamar de mediatriz. Então, o que é que a gente vai fazer agora nessa aula? Nós vamos resolver problemas envolvendo conceitos do lugar geométrico, dos pontos que equidistam a dois outros pontos de uma reta ou de um segmento de reta. Vamos lá? Agora, para iniciar nossa aula com um aquecimento, a gente vai mostrar para vocês aqui uma animação que representa justamente a construção desses pontos que vão equidistar de outros dois pontos que nós teremos como referência. Por exemplo, aqui a gente tem os pontos A e B. Nessa situação, nós vamos fazer o quê? A construção de todos os pontos que podem equidistar desses dois pontos que nós temos como referência. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um compasso, se você tiver um compasso aí já em mãos, pegue ele, aproveite, se não tiver, vá até onde ele está, pegue o compasso e nós vamos fazer essa construção agora. Agora, você toma dois pontos como referência, vai colocar o teu compasso com aquela ponta seca em um desses pontos, vai abrir o compasso, de tal forma que essa abertura você vai utilizar também para fazer a mesma marcação de uma circunferência. Então, eu vou pegar um compasso, vou colocar aqui a ponta seca no ponto A em uma determinada abertura e vou justamente traçar uma circunferência. Com essa mesma abertura, eu vou até o ponto B, coloco a ponta seca e vou fazer o quê? Vou construir também a mesma circunferência com a mesma abertura, só que em um lugar diferente. Está aí. O que é que você consegue observar? Nós temos a marcação de uma interseção entre dois pontos das duas circunferências que foram criadas. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar teu compasso, vai abrir um pouco mais essa abertura aí, você vai abrir ele um pouco mais, vai colocar a ponta seca lá no ponto A, Olha só, isso depois de fazer a marcação, claro, da interseção entre as duas circunferências e observar que a distância de A até esse ponto de interseção é a mesma distância de A desse ponto B até a interseção. Observe também que isso acontece para o outro ponto, que é a interseção com as duas circunferências. Olha só, A até esse ponto de interseção, é a mesma distância de B para esse ponto que é a interseção. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o compasso, vai abrir ele um pouco mais e nós vamos colocar ele na ponta, a sua ponta seca no ponto A e vamos traçar novamente, nós vamos construir novamente uma circunferência. Olha só, coloquei aqui a ponta seca do compasso no ponto A, ele está um pouco mais aberto e aí nós vamos criar uma outra circunferência. Observe que ele nem passa pelos pontos que foram criados através da interseção entre as outras duas circunferências. Observe só que eu vou pegar o compasso com a mesma abertura, vou colocar a ponta seca no ponto B e vou traçar novamente, vou construir novamente uma circunferência. Olha só, Observe que as duas circunferências elas se encontram em um outro ponto. Vamos marcar essas interseções. Olha só, está aqui a primeira interseção, eu vou traçar um segmento de A até a interseção e de B até a interseção e a gente vai observar que essa medida é o próprio raio dessa circunferência, ou seja, a distância é a mesma de A até o ponto de interseção e de B até o ponto de interseção. Olha só. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto A e com a abertura maior do que a anterior, eu vou criar uma nova circunferência. Olha só. Coloco o compasso com a mesma abertura no ponto B, vou construir uma circunferência e a gente vai observar que a interseção entre as duas circunferências vai gerar dois pontos. Quais pontos? Esse e esse outro. A distância de A até esse ponto de interseção é o próprio raio dessa circunferência e a distância de B até esse ponto de interseção é justamente o próprio raio. Então, eu posso dizer que a distância de A até o ponto de interseção e de B até o ponto de interseção é o mesmo. Então, olha só. O que é que eu posso afirmar aqui? A distância, vou colocar isso aqui como ponto D, a distância de A até quem? Até D D é igual a distância de quem? De B até D. E observando que essa distância de A até D é justamente o próprio raio da circunferência que foi criada aí. Então, isso é o que vai comprovar que as distâncias são as mesmas. Observe agora que se eu for ligar todos esses pontos que foram criados através das interseções entre as circunferências, eu tenho uma reta e essa reta é o lugar geométrico que eu chamo de mediatriz. É a reunião de todos os pontos que distam de dois pontos que foram dados como referência. Então, todos os pontos que eu tenho sobre essa reta que foi criada agora, todos esses pontos vão equidistar de A e de B. Ou seja, eles possuirão a mesma distância todo e qualquer ponto que será tomado aqui. só pegar aqui para vocês e mostrar todo e qualquer ponto que eu tomar aqui sobre essa reta que foi criada, ele terá a mesma distância de A até esse ponto. Vamos supor que esse ponto seja um ponto C. Então, a distância de A para C é igual à distância de A de B no caso, é igual à distância de B para C. Então, o que é que eu posso afirmar? Que o segmento AC formado é igual ao segmento BC. Até porque todo e qualquer ponto sobre essa reta ele é que dista de A e de B. Tudo bem? Deu para compreender essa noção de mediatriz? A noção de mediatriz é justamente a reunião de todos os pontos que é que distam de dois pontos como referência. Então, volte aí na sua cabeça que mediatriz é o lugar geométrico que é que dista de dois pontos tomados como referência. então, olha só, aqui nós temos o nosso segmento AB, o ponto de interseção entre a reta que foi criada e esse segmento AB também vai informar que esse segmento é congruente a esse segmento. Então, novamente, recapitulando, a mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos do plano que são equidistantes de dois pontos distintos que foram tomados como referência. Então, está aqui, essa é a noção de mediatriz. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar a trabalhar algumas questões para a gente poder fortalecer esse conhecimento. Olha só o que é que diz nessa primeira questão aqui, veja a figura abaixo, o que você percebe da posição das pedras vermelhas em relação às pedras brancas. Isso aqui é uma indagação que é feita a respeito do que a gente já estudou, do que a gente já viu até o momento. Olha só. Se você perceber aqui, vou colocar aqui essa pedra branca como sendo A, essa aqui como sendo B. O que é que você vai observar? Você vai observar que a distância de A até esse deixa eu destacar aqui para vocês, vou destacar como sendo só apagar aqui, pronto. Eu vou destacar esse ponto aqui como sendo um ponto C. Você percebe que a distância de A até C é exatamente igual a distância de B até C? Então, essa noção aí é a mesma noção que nós temos do lugar geométrico que chamamos de mediatriz, que é justamente a reunião de todos os pontos que é que distam de dois pontos que nós tomamos como referência. Então, essas pedras vermelhas no tabuleiro com relação às pedras brancas A e B, no caso, essa pedra C, ela tem a mesma distância que tem de C para A é a mesma distância que nós temos de C para B. Então, vamos lá, vamos tomar agora essa outra pedra aqui como sendo a pedra D. Olha só, se você observar, a distância que você tem distância que você tem de A para D é a mesma distância que você tem de B para D. Certo? Olha só, o ponto D ele é equidistante de A e B, que é o que nós tomamos aqui como referência. Nós vamos colocar aqui um ponto E. Ponto E. Então, o que a gente pode afirmar desse ponto E? A gente pode afirmar que esse ponto E ele é equidistante de A e B, ou seja, a distância de A para E é exatamente igual à distância de B para E. Então, a respeito dessa informação, nós podemos informar que todos esses pontos vermelhos são equidistantes de dois pontos que poderemos tomar como referência aí nesse tabuleiro. Então, a gente tomou como referência B, mas se eu tivesse tomado como referência isso aqui, se eu disser que aqui é um K e aqui é um L, eu poderia afirmar que a distância de C para K e a distância de C para L é a mesma? Sim, eu poderia. Nós poderíamos afirmar que a distância de K de C para K e a distância de C para L seria justamente a mesma. Então, novamente, nós podemos afirmar que os pontos C, D e E são equidistantes dos pontos K e L. Se eu tomar aqui um ponto M e um ponto N, esses pontos aí representados por essas pedras brancas, com relação aos pontos C, D e E, esses pontos C, D e E, eles são equidistantes de M e N? Sim, eles possuem a mesma distância, observe só, a distância de M para C e de C para N é a mesma. Então, esses pontos que estão sendo representados por essas pedras vermelhas, eles são equidistantes dos pontos que nós tomamos como referência agora, como sendo o ponto M e o ponto N, ou seja, as pedras que estão localizadas na posição M e na posição N. Tudo bem? Então, o que você percebe da relação, o que você percebe da posição das pedras vermelhas em relação às pedras brancas? Eu percebo que elas são equidistantes, percebemos, que as pedras vermelhas são equidistantes de determinadas pedras brancas. Pedras brancas. Então, olha só. O que a gente vai anotar aí? Que, por exemplo, as pedras C, D e E elas são equidistantes de pedras brancas, mas não é qualquer pedra branca. São determinadas pedras brancas. Por exemplo, o C, o D e o E, essas pedras aí vermelhas, elas são equidistantes de quem? Do ponto AB, desse par aí que a gente toma como referência. E aí vai ser equidistante também de quem? De KL, que a gente toma aí como referência, porque eles possuem a mesma distância para com essa primeira pedra aí, C. Observe também que esses pontos C, D e E vão ser equidistantes de quem? de M e de N, que possuem também uma mesma distância para essa origem aí deles. Então, não é qualquer pedra que você vai tomar como referência e a gente vai observar que as pedras C, D e E vão ser equidistantes. Não vai ser assim. Nós temos que observar e observar que elas são equidistantes de determinadas pedras, certo? Determinados pontos que a gente toma aí. Então, observe que a mediatriz ela sempre vai passar pelo meio, pela metade aí de quem? Desses segmentos formados. Por exemplo, M, N, K, L, A, B. Ela passa justamente pela média desse segmento. Então, dando continuidade, vamos observar algumas outras questões. Olha só. A próxima questão, ela fala o seguinte, determine sobre a estrada a melhor posição para uma bomba de gasolina que sirva igualmente às vilas Andex e Pedestre, situadas fora da estrada como a figura mostra a seguir. Olha só. Eu tenho o quê? Uma vila que eu chamo de Andex e uma vila que eu chamo de Pedestre. Eu vou representar isso aqui pelo ponto A e pelo ponto B. O que eu quero de vocês é somente que vocês tentem observar quem é que pode ser os pontos que serão equidistantes de A e B. Quais são os pontos que poderão ser equidistantes desse segmento aí que a gente vai traçar agora? Eu vou traçar um segmento de A até B. Vou pontilhar aqui. Eu tenho esse segmento. A, B. Se eu fosse justamente determinar quem é ou quem são os pontos que são equidistantes de A e B, o que você deveria fazer? Primeiro, você deveria pegar o seu compasso, fazer uma determinada abertura, criar, construir um círculo aí, isso passando o quê? Cortando aí esse segmento. Então, eu vou criar um determinado círculo. você vai fazer uma representação de um círculo, não, de uma circunferência. Você vai fazer a representação de uma circunferência. Isso quando você pegar o seu compasso, colocar uma determinada abertura e colocar a ponta seca no ponto A, construir essa circunferência e lá para o ponto B, construir novamente a circunferência e aí você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Você vai ter justamente, olha só, isso aqui é só uma suposição. Vocês vão ter que pegar aí o compasso de vocês e fazer isso. Com a mesma abertura que você fez para A, você fazer uma abertura, você fazer a construção da circunferência com a ponta seca no ponto B. E aí você vai achar dois pontos como interseção. Esses pontos como interseção podem ter certeza que eles serão equidistantes de A e B. Então, a distância de A para B vai ser a mesma distância de B para a distância de A para esse ponto de interseção que eu vou chamar de C vai ser a mesma distância de B para C. Eles serão equidistantes. Essa medida será exatamente igual a essa medida. Então, é assim que você vai fazer a construção do que? Dos lugares geométricos que equidistam de quem? Desses dois pontos que nós tomamos como referência. E aí, se você quiser traçar a reta que nós chamaremos de mediatriz, você vai pegar uma reta e vai passar justamente por esses pontos que são interseções da minha circunferência. Certo? Essa vai ser a ideia. tudo bem? Então, sobre qualquer um desses pontos que nós temos sobre essa reta, você poderá colocar esse posto, essa bomba de gasolina. Tudo bem? Ótimo, gente! Então, essa é a ideia que nós temos para essa questão. Vamos falar da nossa próxima questão? Olha só! Na nossa próxima questão, pede que a gente desenhe uma circunferência e marque dois pontos diferentes sobre ela. agora determine os pontos da circunferência que são equidistantes de P e Q. O que é que eu vou querer de vocês? Eu vou querer de vocês que vocês peguem o compasso de vocês, traçem, justamente, construam uma circunferência, marque dois pontos quaisquer diferentes e liguem esses pontos. Quando você ligar esses pontos, você vai formar uma corda. uma corda é um segmento que vai unir dois pontos distintos de uma circunferência. Isso é o que chamamos de corda. Por exemplo, o nosso próprio diâmetro da circunferência é uma corda. É uma corda especial que recebe o nome de diâmetro. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Desenhe uma circunferência, marque dois pontos diferentes sobre ela, um ponto P e um ponto Q que você vai nomear e que você determine os pontos da circunferência que são equidistantes de P e Q. O que é que você vai fazer? Depois de você marcar esses dois pontos, você vai pegar o seu compasso, vai colocar uma determinada abertura que não seja nem... que não seja superior, né? Que ela não seja maior que o próprio segmento P e Q. Você vai traçar essa circunferência, traçando ela, tanto para o ponto P quanto para o ponto Q, você vai observar a interseção entre ela. Da interseção, você vai passar uma reta por esses dois pontos. E aí sim, você vai observar algumas situações. Vamos tentar mostrar essa relação aqui através simplesmente de um esboço, um desenho que eu vou tentar fazer aqui. aqui você vai colocar uma circunferência, certo? Centro aqui, ó. Você pega simplesmente dois pontos quaisquer da circunferência, você vai citar aqui um ponto P e um ponto Q. Esses serão os pontos. ponto P e um ponto Q. E aí você vai unir esses dois segmentos, gente. Você une os dois segmentos, os dois pontos, formando esse segmento aqui. Você está unindo aqui esses dois pontos, certo? Você vai unir os dois pontos, ponto P e o ponto Q. Pronto, está aqui. Você vai unir esses dois pontos. E aí você tem a corda. A corda dessa determinada circunferência. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o compasso, vai colocar uma determinada abertura, vai criar uma outra circunferência de centro Q. você vai passar por aqui, certo? E vai ser outra circunferência, só o rastro dela. Você pega com a mesma abertura, faz uma outra circunferência, certo? Faz uma outra circunferência. Vou tentar tirar aqui como se fosse aqui o rastro dessa outra circunferência. e por esses pontos que são interseções, você vai traçar justamente uma reta. E aí você vai responder a seguinte pergunta. Olha só. Ana disse que a mediatriz de uma corda tem sempre de passar pelo centro da circunferência. Você acha que a Ana tem razão e por quê? Então, você vai pensar nessa situação aí, você vai formalizar essa ideia utilizando seu compasso, sua régua, vai criar uma circunferência, vai marcar dois pontos que são dois pontos diferentes sobre essa circunferência, vai unir esses dois pontos formando o segmento PQ e a partir desse segmento PQ você vai fazer o quê? Você vai determinar a mediatriz desse segmento. Pegando a ponta de uma determinada abertura que seja menor do que o segmento PQ, criando uma circunferência tanto para o ponto Q quanto para o ponto P vai observar as interseções e vai traçar uma reta. Ao traçar uma reta você vai observar se essa reta passa pelo centro da circunferência que foi criada inicialmente e vai justificar o que a Ana traz aqui. A Ana diz que a mediatriz não acorda e tem sempre de passar pelo centro da circunferência. Você acha que a Ana tem razão e por quê? Então, essa indagação que a gente traz aqui para finalizar a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de lugar geométrico de uma situação na qual nós vamos tomar pontos equidistantes de dois pontos que tomaremos como referência onde a reunião desses pontos a união desses pontos nós chamamos de mediatriz. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima, gente! Tchau! 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 Tchau!